Por hoje está onde estou, vivo a seguir com mim do pau DJNT da Serra, diretamente do bom, com o iPhone da sua filha Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Ela vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, ela vai rebolando Toma, 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 toma Toma na chota, moleque Toma na chota, 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 toma na chota Ela é marmita da tropa, ela é marmita da tropa Toma na chota, toma na chota, ela é marmita da tropa Vai, toma, peru penetrando, vai, toma, peru penetrando Vai, toma, peru penetrando, desce, desce, vai, toma, peru penetrando MT só cala dentro, MT só cala dentro O NT da Serra vai comer sua perereca Toma na xota, toma na xota, toma na xota Taca na xota, vai, toca na xota Vai, ela cai caixota, caixota, caixota Vai, ela cai caixota, caixota, caixota O NT da Serra é mau, é o moleque delinquente Arrasta pro pente, pro pente, pro pente Arrasta pro pente, aí Quero, quero comer sua buceira Não quero ficar de lero Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma na xota, toma, 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 toma Toma na xota, toma na xota, toma na xota Já se foi a época que Paris era a cidade do amor Estúdio Paris, só putaria Só putaria Só putaria Toma na xota, toma na xota, toma na xota, caixota, 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 caixota Obrigado.